humilhado olhou ainda pra ele humilhado, ele chutou e já virou de costas vamos lá, NBA Street Ball Moment cara, Street Ball Moment e estava com o Jokic na capa o que será que ele está envolvido no Street Ball? vamos ver cara, Oladipo, mano Chris Paul o Mario Chalmers ali? não, não, não o McGruder quando o Bradley Beal era respeitado, era querido quem lembra? Michael Carter Williams no Chicago volta pra casa, Dylan Brooks volta pra casa, volta pro seu Memphis a facilidade que o Banyama enterrou ali foi foda nossa, o meu foi dropado deve ser muito ruim dar um ankle break e ele errar, mano é, isso aí não chega a ser Street Ball, né? olha o Crawford aí, tu pediu o Crawford, Frank? lê ele aí, ó, toma teu Crawford nossa, humilhado olhou ainda pra ele, mano humilhado ele chutou e já virou de costas cuidem um dos maiores ECs da NBA, né? desse moleque nossa o Prime James Harden fala aí, ó fala do Chicago aí, noé aqui é o Murray e o Zorin tem que ir embora, mano, viu? 17 first half points for Jokic Quase que ele derrubou o Gobert, mano O DeRose é muito bom no girinho A especialidade é dele, né Muito bom Olha o Kyrie Quando é que a gente vai ver o vídeo de uma hora do Kyrie, hein, rapaziada Eu tô por vocês autorizarem Tá dado o aval Ué, não andou, não? No mínimo, três segundos, garrafão Tá dado o aval Tá autorizado Esse vídeo deve ser muito... Olha, olha o Chris Paul Menão Toma girinho Toma girinho Joel Que bonito Fala dele, Frank Moleque, uma horinha do James Harden também deve ser bom, hein Uma horinha do James Harden deve ser bom pra gente fazer as pazes, hein Fala do James Harden Come off of the handoff Noss Nick Pryde to the realm The shake and the pain For sure We'll drop depth shit Oh my goodness Spin him around like a top A key A key A key A key A run by Kyrie Oh my goodness Did you see the ball handling and the switching of the head? Caralho, muito lindo, mano, tá maluco Burton Fissex Rebound Mesmo ele sendo um filho da puta É muito lindo ver esse maluco jogar, mano Halliburton, he is The best assist man in this game, so Tyre, he is the Halliburton Pô, nada, sabe porque ele tava voando, mano Toda rodada só dava ele Fala do Gideon aí, ó Pô, nesse jogo o Red Jackson jogou pra caralho, mano Olha o Harden Olha o Harden Pô, um morinha de Harden deve ser também uns caralho de asa Pô, o Kauai também tem um exposto, é sinistro, né, mano Olha o que é isso, mano Aqui é Nas Reed em transição O bom Nas Reed Olha o No Kaysim Ah, isso aí foi cagado Nossa, ele escapou de... Ele nem voltou pra marcar, moleque Ah, pra quê? Pra quê? Olha só ele, cara Ah, vai ser tristão quando ele se aposentar Vai ser tristão Olha essa bola Hoje elei Tristan Thompson, Langford, caralho, olha esse time, cara Caiu todos os playoffs, né Essa série ele jogou pra caralho, tá maluco Toma girinho Toma girinho Só nesse vídeo teve três giros do DeRozan, né Tomem spin pass Uh-oh Nossa Que bom Man down Pô, e a defesa foi boa pra caralho, filho E ele conseguiu... Tu não é disso Tu não é disso, DeRick Jones Jr Tu não é disso Você não é disso A gente te conhece A gente sabe que você não é disso Vai dar vídeo, né Vai dar vídeo Legenda por Sônia Ruberti